Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse que é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a análise completa desse capítulo 95 do mangá Nagatoru-san, que não foi um capítulo muito grande, né, comparado com os outros aí que tava tendo 23, 24 páginas. Esse foi bem curtinho, não chegou nem a 20 páginas, mas teve coisas bastante interessantes, né, com uma apresentação de uma nova personagem, né, a Ishiki, que eu tenho certeza que você já está com ódio dela. Tenho certeza. Se você já leu esse capítulo 95, você já tá com uma raiva dela, mas calma, não precisa ter raiva dela, ela é muito linda, muito kawaiizinha, você ficar com raiva dela, então calma, relaxa o coração aí. Mas a gente deu a continuar aqui, galera, ó, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, vocês vão estar atentando pra caramba o nosso trabalho de novo todos os dias. Gostaria de deixar na descrição do vídeo, se você for o Instagram, então me segue lá, tá certo? Sem mais enrolação, bora com esse vídeo. Esse capítulo já começa com o Senpai bastante arrependido, né, de não ter falado que a Nagatora era a namorada dele, porque ele perdeu essa grande oportunidade. Eu até agora não consigo acreditar que o Senpai perdeu essa grande oportunidade de falar pro cunhadão dele que a Nagatora era a namorada dele. Meu Deus do céu, ele tá muito, mas muito arrependido, você vê que ele tá super, mas super pensativo dos acontecimentos que aconteceram no capítulo passado, né, que foi no encontro ali com a Nagatora, o irmão dela. E ele acaba percebendo que ele não sabe o que realmente a Nagatora gosta, e que o irmão Nagatora tava certo, que o Senpai não conhece muito bem a Nagatora, e não sabe do que a Nagatora gosta. E aí está mais uma prova que o Senpai é muito burro e muito tapado em relação a romance, né, a vida amorosa, porque o que é que a Nagatora gosta? Qual é a coisa que deixa a Nagatora mais feliz? É estar perto do Senpai, é estar perto dele. E o Senpai não consegue enxergar isso? A coisa que mais deixa a Nagatora feliz, a coisa que a Nagatora mais gosta, é de estar junto com ele, e o Senpai não consegue perceber isso. Pelo amor de Deus, Senpai, pelo amor de Deus, abre o seu olho, abre o seu olho, eu preciso... Eu vou dar uma aula pra você, Senpai, na moral, eu vou te dar uma aula aí de relacionamento, de vida amorosa, porque, pelo amor, eu não acredito que você não consegue perceber que aquilo que a Nagatora mais gosta é de estar com você. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo. Agora, galera, a gente vê que a rotina do Senpai e a Nagatora de trazer bento um pro outro ainda continua, né, e eu acho isso bastante fofinho. E a Nagatora acaba falando pro Senpai que está sendo bastante difícil, né, ali no clube de judô, e realmente, porque a Nagatora está retomando aquilo que ela tinha deixado pra trás, né, depois de toda aquela treta ali com a Orihara, que ela acabou desanimando, porque não conseguia vencer mais a Orihara, ela acabou abandonando tudo, e pra poder recomeçar do zero é bastante difícil. Porque quando você estava lá na frente com uma coisa, você tem que começar novamente do zero, é muito, mas muito difícil. Mas a Nagatora acaba falando que ela está bastante feliz com isso, e nós vemos que isso deixa o Senpai bastante feliz também. Agora, uma coisa que eu fiquei muito, mas muito, mas muito feliz mesmo, é que a Nagatora lembrou do pedido que ela tinha feito pro Senpai no final do torneio de judô. Se caso ela vencesse a Orihara, o Senpai teria que dar um beijo nela, e ela lembrou disso. E eu gostei muito, mas muito, mas muito mesmo, porque o negócio foi tão sério, a Nagatora estava falando tão sério, e ela falou pro Senpai que ela estava falando sério, né, que ela acabou lembrando disso, e ela está contando com isso, e por isso que ela está se empenhando tanto, que ela está treinando tanto, porque ela quer receber esse beijinho aí do Senpai, né. E a cara do Senpai é hilária, né, porque ele fica todo constrangido ali, sem reação, né, porque por mais que ele perguntou se a Nagatora estava falando sério mesmo, ele ainda não conseguia acreditar que a Nagatora realmente queria um beijo dele. Isso foi muito, mas muito bom mesmo. E eu gostaria muito que a Nagatora lembrasse daquele papelzinho que ela tem, né, aquele pedido que ela pode estar fazendo pro Senpai, que aconteceu lá no começo do mangá, né, onde ela acabou ganhando ali do Senpai, e ganhou aquele pedido, né, onde ela pode estar pedindo qualquer coisa aí. Eu gostaria muito que ela lembrasse disso, gostaria muito mesmo, e obrigasse o Senpai a dar um beijo nela. Tivemos uma nova personagem sendo apresentada nesse capítulo, a Ishiki, né, e já de cara nós descobrimos que ela não vai com a cara da Nagatora, ao que parece essa Ishiki, ela é mais velha do que a Nagatora, né, possamos dizer que ela é uma veterana, né, uma Senpai ali da Nagatora no clube de judô, e nós vemos que ela está com um pouco de inveja da Nagatora, né, já que a Nagatora, ela abandonou o clube de judô depois que ela não conseguia mais derrotar na Orihara, e agora ela voltou e continua dando duro, né, nós podemos perceber isso pelas palavras ali das amigas da Ishiki, aonde elas dizem que a Nagatora está fazendo tudo de novo, né, a Toro está fazendo tudo de novo novamente, em outras palavras, está dando duro novamente, se esforçando mais, e nós vemos que isso acaba causando um pouco de inveja na Ishiki, já que ela acaba falando que a Nagatora perdeu para a Orihara, e fugiu com o rabinho entre as pernas, e agora voltou como se nada tivesse acontecido, né, e isso está causando muita inveja nela, nós vemos que o Senpai fica super full pistola, porque, vou falar mal da amada dele, pô, eu queria que o Senpai desse uns tapas nela lá, mas não pode, porque senão ia dar a lei maria da penha para o Senpai, e o Senpai estava sendo preso aí, né, mas, assim, ela merecia, eu tenho certeza que você aí, você aí que está me assistindo, gostaria de te dar uns tapas ali na Ishiki, só por ela estar falando essas coisinhas aí da Nagatora, né, e o mais interessante é que o Senpai consegue perceber o que realmente a Nagatora está enfrentando, as dificuldades que a Nagatora está enfrentando ali no clube de judô, porque, olha os membros do clube de judô, as meninas praticamente têm raiva ali do Nagatoro, né, e agora o Senpai percebe o quão difícil está sendo para a Nagatoro continuar ali treinando dano duro no clube de judô, mas a coisa que deixa o Senpai mais tranquilo é saber que a Nagatora está se divertindo, por mais que ela esteja dano duro, ela está se divertindo ali no clube de judô, mas, galera, calma, respirem fundo, ó, respira, tá respirando aí, respira fundo comigo, ó, respira, inspira, calma, não fiquem com o ódio da Ishiki, não fiquem com raiva dela, entendeu? Não fiquem. A Nagatora, ela não quebrou o braço da Nagatora ali, provavelmente torceu na hora da luta, por mais que a Ishiki está com cara de mal ali, no finalzinho desse capítulo e tal, mas eu tenho quase certeza que não foi ela que quebrou, né, machucou intençãomente a Nagatora, eu não consigo acreditar com essa coisa linda, essa coisa fofinha, maravilhosa que a Ishiki, meu Deus. A menina é muito linda, gente, desculpa, a menina é muito gata, cara. Meu Deus, então respeitão ali, um respeito tão absoluto ali, que eu tenho que respeitar ela, né. Mas eu acho que ela não machucou a Nagatora proposital, eu não sei falar essa palavra, propositalmente, eu acho que é assim que se fala, propositalmente, eu acho que é, né, enfim, eu acho que ela não machucou a Nagatora propositalmente, né, eu acho, né, eu acho, né, posso estar super enganado, nós vamos descobrir isso no capítulo 96, eu acho que não, eu acho que foi só um mau jeito ali, mas é porque ela ficou com essa cara de mal, olhando pra Nagatora ali no chão, o Senpai todo ali, nervoso, a Nagatora com a mão no pulso, então tudo deu a entender que ela é vilã, mas eu acho que ela não é vilã, talvez a Nagatora caiu ali por cima e tal, então vamos ficar calmo, não vamos apedrejar ela ainda, não vamos na casa dela ainda, estava na cara dela, calma, vamos esperar aí até o capítulo 96, pra ver se realmente, ela machucou a Nagatora, intencionalmente, ou não, porque tudo deu a entender que ela machucou ela, intencionalmente, já que a menina é uma víbora, né, falando por trás da Nagatora, pela escócia, porque a pior pessoa é aquela que fala por trás, né, mas vamos dar aí a, o critério da dúvida, né, bom, às vezes a menina não fez nada, foi sem querer, né, eu vou dar critério da dúvida aí, porque é bonitinho, se não dava não, mas vamos esperar, galera, vamos esperar até o capítulo 96, porque se ela machucou a Nagatora, a gente cai de pau em cima dela, na semana que vem, no dia 21, né, que é o dia 21 que saiu o capítulo 96, então vamos esperar aí, pra ver se realmente, ela machucou a Nagatora propositalmente, ou não, tudo tá dando a entender, que ela machucou a Nagatora propositalmente, tudo tá dando a entender isso, mas como eu sou um cara muito bom, muito, muito, como posso dizer, é, muito imparcial, vou dar a chance, a dúvida a ela, entendeu, é bonitinho, vou aliviar a barra dela aí, até semana que vem, porque se ela machucou a nossa Toro Toro, o Machado tá ali, nós vamos na casa dela, todo mundo, vamos pegar essa menina de porrete aí, pra ela aprender a nunca mais, colocar a mão na nossa Toro Toro, mas enfim galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal, vocês vão estar ajudando bastante, já é, tamo junto meus otakus, lindos e maravilhosos, fui! E aí